Música Galera, hora de fazer um comparativo de performance com a RTX 2080 Ti Essa aqui é a placa topo de linha dessa nova geração de GeForces da série 20 Nós vamos colocar ela para disputar com a RTX 2080 Uma placa que nós também já temos um comparativo e até um gameplay que está disponível já E que é a placa logo abaixo dela nessa nova série Também entra na disputa a GTX 1080 Ti Modelo que é o topo de linha da série 10 da geração anterior baseada na micro arquitetura Pascal E temos também na disputa a RX Vega 64 Que hoje é o chip AMD mais potente para os gamers Nosso comparativo vai usar a resolução 4K Principalmente porque nós temos já nos nossos testes em Full HD Às vezes nós temos batido o teto dos processadores Nós temos um nível de performance nessas placas que fazem com que o processador comece a ser o gargalo dos testes Então 4K é a resolução que vai desafiar e vai extrair 100% de desempenho das placas ao longo do teste A nossa bancada de testes é composta por um Core i7-6950X Ele está operando com 32 GB de memória DDR4 em 3000 MHz e operando em Quad Channel Então nós temos certeza de que o gargalo vai ser realmente a performance que as placas vão entregar A nossa bateria de testes é composta por 5 games Sendo 4 deles em Directs 11 GTA V, Witcher 3, Assassin's Creed Origins e Battlefield 1 E a novidade é que nós estamos usando Shadow of the Tomb Raider Um game lançado semana passada e que entra na bateria por ter um bom desempenho em Directs 12 Além de ser bastante pesado, principalmente rodado em 4K Vocês vão ver que as placas vão passar trabalho Infelizmente ainda não estavam disponíveis os testes com Ray Tracing nesse game Então a gente não vai conseguir ainda testar essa tecnologia que é um dos focos da linha RTX Parte da micro arquitetura Turing é focada em entregar mais desempenho em cálculos e processos que você precisa para aplicar filtros de Ray Tracing Infelizmente, testes com isso vão ter que ficar mais para frente quando a gente tiver mais jogos compatíveis com isso Mais softwares para a gente conseguir fazer esse comparativo Algumas impressões dos testes A RTX 2080 Ti vai entregar uma performance na casa dos 20 a 25% superior a da RTX 2080 Apesar de ela operar em clocks um pouco mais baixos Então nós temos a RTX 2080 vai segurar na casa dos 1800, 1900 MHz A 2080 Ti vai trabalhar na casa dos 1700 Mas esse clock um pouquinho mais baixo é compensado por uma quantidade muito maior de núcleo escuda Então o resultado é esses 25% de ganho de desempenho Isso quer dizer que mesmo usando antes de serrilhado no 4K Algo que a gente faz só para usar o preset total do Ultra Ela ainda assim entrega mais 60 FPS em boa parte do teste Falando agora em temperaturas A RTX 2080 Ti esquentou um pouquinho mais que a 2080 O que não chega a ser uma surpresa já que as duas tem o mesmo projeto de resfriamento Mas a 2080 Ti tem mais núcleo escuda e também entrega mais performance Ela chega a ficar uns 10 graus mais quente que a 2080 Mas ainda assim a temperatura é na casa dos 72, 73 graus quando a gente chega ao teto Então é uma temperatura bastante positiva Não chega a um nível de aquecimento muito alto E consegue manter as frequências muitas vezes acima dos 1700 MHz Então o boost consegue entregar um bom desempenho Falando em performance de todas as placas comparadas Infelizmente a Nvidia está superando a si mesma já faz um tempo Desde a 1080 Ti que já havia entregado um desempenho acima das concorrentes Nesse gráfico as comparações da Vega 64 só estão ali por ser o chip mais potente da AMD Porque a diferença entre as duas marcas está crescendo bastante E a gente precisa que a linha Radeon se mexa para entregar uma placa com mais desempenho Em alguns momentos do nosso teste nós vamos ver a 2080 Ti chegando a entregar o dobro da taxa de quadros Que a Vega 64 está fazendo Então a diferença entre as duas empresas cresceu bastante E a gente vai precisar que uma nova linha Radeon Sei lá, uma Vega em 7 nanômetros Tenha um ganho de 70 a alguns casos até quase 120% de aumento de performance Para voltarmos a ter uma disputa entre a placa mais potente da linha Nvidia Versus a placa mais potente da linha Radeon Então ela está no comparativo por ser o modelo mais potente da AMD Mas nesse momento ela está em um patamar de desempenho muito diferente do que as placas high-end da Nvidia Vamos esperar que quem sabe no futuro novas gerações encurtem essa diferença E a gente volte a ter disputa no segmento topo de linha Infelizmente hoje isso não está acontecendo Galera então, sem mais delongas, os nossos testes para vocês verem as placas lado a lado Põe o seu pai Põe o seu pai O seu pai Um pai Um pai Um pai Um pai Oh, explain yourself. Oh, the villagers are drained of life. It is our own land. No one... Oh, yes. O motor está ótimo. Podemos continuar andando. Vamos lá. 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 I've got eyes on the target. Estaré aquí toda la noche. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL